Numa fase que estamos aí vivenciando, essa pandemia relacionada ao coronavírus, eu gostaria de compartilhar aqui uma dica eficaz, não só em teoria, mas na prática, porque se não tem prática, não tem nada. Você já sabe que a Camarion também é produtora e atende a demanda, seja na parte de realidade virtual, realidade aumentada, maquete eletrônica, multigráficos, etc. Mas o fato, principalmente, é o desenvolvimento de gays. Mas o fato é que, como é que estamos atendendo a clientes já da casa e a novos clientes? Conquistando o principal, conquistando novos clientes. E aí a dica que eu quero compartilhar com vocês. A conquista de novos clientes tem se dado através nada mais do que transparência. É a palavra-chave. Você, normalmente, o cliente é intercutado com você através de redes sociais, ou de indicação, ou de projetos que ele envia o seu no mercado, etc. E essa dica é especial para você, que é projetista, que é arquiteto, engenheiro, que trabalha de forma indie, ou seja, de forma indie. Hoje, o LinkedIn, todas as redes sociais necessárias para vocês. Com um profissional que trabalha em produtora, todos os profissionais estão publicando sim seus projetos no LinkedIn, compartilhando seus eventos, enfim. Não só os projetos, mas eventos que participam, toda a sua expertise, etc. E experiências estão compartilhando no LinkedIn, porque é lá que as grandes empresas estão indo atrás de novos talentos e de fornecedores para você que trabalha por conta, tá? Então, primeiro, o LinkedIn. Quando eu falo em transparência, o que acontece? Quando você utiliza, e aí vai uma grande dica, tipo, por exemplo, do Skype, o Skype tem sido a empresa, na verdade, a empresa não, tem sido o aplicativo, a nível corporativo, mais utilizado no mundo hoje em dia, tá? Por quê? Porque você consegue compartilhar a tela do seu computador e vice-versa, você vê a tela do cliente também, ou o prospect, né? Que é aquele cliente potencial. Você consegue compartilhar o que você está fazendo, o seu projeto, discutir aí, ó. Isso aqui, por exemplo, é um vídeo mostrando um trabalho em tempo real do Twinmotion, né? Então, você arrasta, solta, joga a iluminação, discute detalhes com o cliente. O que é interessante? Normalmente, quando alguém entra em contato com você, porque já viu um trabalho seu, seja pelo LinkedIn ou alguma outra rede social, já viu o trabalho seu. E aí, a pessoa quer ter um primeiro contato. Marca a reunião pelo Skype, onde um vai prever o outro, principalmente nessa época de coronavírus. Então, aí vem a pergunta. Nós temos clientes que nunca chegamos a ver. Como é que trabalhamos? Dessa forma, o Skype, reunião onde nós vemos o cliente, o cliente nos vê, a videoconferência na prática, né? Mostramos para eles alguns projetos nossos, ok? Eles nos passam uma ideia do que eles precisam. Nós fazemos um protótipo, o que gastamos em torno de dois a três dias, apresentamos um protótipo, tudo isso também vem Skype. Eles vêm. Normalmente, graças a Deus, 100% acertamos. Claro, sempre tem alterações aqui e ali. E aí, se fecha um contrato. Fechando o contrato, você recebe o sinal. Sempre trabalhamos com 50% e também aconselhamos a vocês que utilizem pelo menos 50% de sinal. E aí, você starta o projeto. O que é interessante? Semanalmente, e é como trabalhamos, você passar vídeos de mais ou menos um minuto de como está o andamento do projeto e passar também o projeto aberto para o cliente, caso seja solicitado pelo cliente. É claro que você coloca isso também no contrato, né? Então, muitas vezes o cliente quer o projeto aberto para que a equipe interna dele faça alterações. Não tem problema. Se isso for aportado antes, não veja problema algum, ok? Se isso estiver implícito no contrato e também em questões de valores, não tem problema. Enfim, o cliente vai receber aos poucos o projeto atualizado semanalmente, conforme as coisas vão andando. E também recebe vídeos de um minuto e média, onde ele tem um acompanhamento de como está a produção do projeto, ok? Aí, isso é bom, porque vai alinhando, vai fazendo com que ambos os lados não percam o tempo. Porque hoje em dia, é assim, sempre foi muito arriscado. Mas, principalmente hoje em dia, com a velocidade com que as coisas andam, pegar e desenvolver o projeto e só apresentar ele na reta final é loucura. É suicídio profissional. Porque, muitas vezes, o cliente, tanto você quanto o cliente, pode estar deixando de ver alguma parte do projeto que pode ser melhorada, porque deva ser corrigida, como, de repente, o cliente pode chegar no meio do processo e ver, olha, isso tem que alterar, isso tem que jogar para cá, para cá, para cá, para cá. E mesmo que arque com o custo extra, eu pago. Então, muitas vezes, você pode também estar perdendo a oportunidade de ganhar mais. E, muitas vezes, você também está perdendo a oportunidade de achar erros e falhas que você pode apontar para o cliente e falar, olha, o seu projeto vai ficar melhor assim, 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 assim. Está aqui a prova e aponta a prova. Aí, o cliente vai pegar e vai falar, poxa, então, beleza, faz o que tem que ser feito. Se houver o custo extra, ok. Então, assim, esse alinhamento, pelo menos de uma vez por semana, é importante, não só com o vídeo enviado, se necessário, uma reunião via Skype, que aí se pode via audiovisual, um via tela do computador do outro, bem como também as pessoas envolvidas, né, o responsável pelo projeto, no caso, você, e o responsável da outra ponta, seja um engenheiro, um gerente, um arquiteto, enfim, não importa. Então, assim, nessa época de coronavírus, eu vou ser servido a vocês, para se conseguir novos clientes, utilizar de transparência, de redes sociais e do Skype para poder agendar reunião e compartilhar projetos, mostrar o que você faz e como você faz, principalmente, é muito eficaz. Eu estou falando isso de experiência própria, tá, tanto aqui na Camarion, com relação aos clientes que nós atendemos, como também a forma como muitos dos nossos alunos, que também são profissionais, trabalham, tá, Então, assim, o audiovisual hoje, a internet, ela, por mais que o nosso país, de cidade para cidade, de estado para estado, ela ocita, não tem o mínimo, pelo menos, para poder utilizar o Skype da vida e poder compartilhar. Alguns usam o WhatsApp. O WhatsApp, pô, é legal, é viável, mas o Skype, ele costuma ser mais estável. Então, também, se você quiser utilizar o WhatsApp, normalmente, muitas empresas, quando fecham o projeto comercial, elas criam um grupo no WhatsApp com os responsáveis, tá, pelo projeto. Então, o WhatsApp também é uma ferramenta aí útil, eu citei o Skype, mas também alguns usam o WhatsApp, outros usam o TeamView. O fato é que hoje a videoconferência é uma coisa real, tá. Então, independe qual seja o teu segmento de mercado, se projetistas, se você trabalha com maquete eletrônica, realidade virtual, realidade aumentada, desenvolvimento de games, desenvolvimento de sistema, multi-gráficos, que é a parte de animação e tudo mais, independe qual seja o teu segmento, tá, hoje é possível você prospectar cliente, marcar reuniões e fechar o negócio e desenvolver e entregar sem sequer nunca ter conhecido o cliente pessoalmente. Se com isso é bom, porque as questões geográficas, elas somem, né, então, você não está preso a uma localização ou um limite de localização e também as questões aí, falar isso funciona com clientes grandes, funciona, eu falo isso porque justamente a camarão atende também clientes de grande porte. E aí vem a pergunta, tá, legal, e poxa vida, e como é que se dá a conclusão no posto, na questão de manutenção, que isso é uma questão de contrato, para ir, isso aí já seria algo para um outro vídeo, tá bom? Sempre é bom ter um contrato bem detalhado, ok? Então, assim, está aí a dica dessa época de coronavírus, tanto para atender os clientes que você já tem na casa, quanto para conseguir novos, nada como utilizar o Skype da vida, o WhatsApp, para você compartilhar, para você fazer videoconferência e estar aí colocando os pingos nos rios, tá bom? Espero que essa dúvida possa ter te ajudado, ou qualquer coisa, fique contada para o Instagram com o Afonoso, e aproveitando, acesse aqui os nossos cursos gratuitos, tanto de maquete eletrônica, multiográficos, simulação, entre outras tecnologias também, tá ok? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza